Música Que legal, você aprendeu a escrever a letra L Vamos cantar mais uma vez? Letra L, letra L Cadê você? Parece que tem mais bolachinha aí na bolsa dele, mano Tem a última, saco Vamos cantar mais uma vez? Música Vamos repetir Maçã Música Certo, deixa comigo O tempo tá passando, 3-1 Desativa essa merda Certo, deixa comigo O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir Música 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 Atenção aí, senhoras e senhores. Atenção, 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 senhores. Asana, senhores. Atenção, senhores. Atenção, senhores. Atenção! Lançando, macho! Quanto? Eu coloquei aqui, aí eu tenho pastel, lá faz sanduíche, né? Mas só que os dois ficam 24, aí eu tinha trocado os dois sul, mas esses dois foram muito prontos. Aí só os dois ficam 24. Ah, me dá seu claro. Deixa eu ver se dá pra me comprar com 24, com 30 dias. Marra limpa! Vindo pro terceiro andar. Esse é o seu andar. A gente tá lá e quebra. É assim. Marra limpa! É entendido. Todas as equipes se reúnam com o comboio. Vamos se reunir no hospital e achar o homem que chamou de louco. Timon 1-2 para Red Hammer 7. Estamos sobre fogo de soldados. Tão em troca para o local. Política, ele se lançou o lançamento. Caraca! Ah! Morrer aportou aquela posição. Alço. Caraca. Agora, embora que a gente troca. Bixi. O quê que... O que é tão desesperado? Eu não vou dar pra lá não. Então é um sniper. Vamos se reunir no hospital e achá o homem que tomou dos homens. Beleza, chalei. Estamos aqui em casa dos soldados. Ultimitivo, supressão imediata. Câmbio. Entendido de Monsonho. Rêmer avistou aquela posição. Algum localizado. Aguarde para perigo próximo. A passagem está limpa. Autorização para atacar. A recepção do hospital é o nosso ponto de trás. A recepção do hospital é o nosso ponto de trás. O 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 que é o hospital? Você precisa de um hospital. Oxi... Eita porra O que é? Oi filho de uma ego O que é essa? Oxi, tomei um tiro Peguei um auf Mistra foi Carbono Assobria Usd Oxi Estabas Aide Peguei o Walsh! O que é isso? Consegui! Peguei o Walsh! Não estou vendo ele! Chegado! Inimigo do Saguão! Tenho visual! Vamos agora primeiro escrever a letra R, vamos? Calma! Até a turma daqui! Abanço! Entendido! Todas as posições, recepção assegurada. Nenhum sinal do Loki. Vimos, estou à procura dele. Vamos acabar com esse vindo da puta, Griggs! Por mim, ele está pedindo a dar vida com você. Entendido! Vamos, danos! Vimos, senão! Simp! Cuidado com o gatilho! Corre! Cuidado com o gatilho! Vem! Vem! Vamos ver! Vem! Vamos ver! Vem! Um pescoço mais famoso do mundo é o seu, o seu da sua mãe é o mais boidinho. Um pescoço mais alto. E aí Uau Uau Sem visual Você conheceu mano O que mais Se inscrevemos no seu nome Vamos Oi Moço, mas que pra ninguém que é esse Sapa 1999 Sanduíche Tem o visual Avança Onde está Avança Onde está Avança Não desliza Eu fico puto Volta pra direita, desce Vai daí, pô! Desculpa! 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 Inimigo ao norte da nossa posição! Onde estão? Desculpa! 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 Peguei um alvo! Desculpa! 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 Morda-se! Aé! Desculpa! Desculpa! Blordin! Entende? Ui! Nossa! Ah, moçanga! O que é isso? Seu que é isso? Vai! Preciso de cobertura! Entendido? Que legal! Você tem seu plano pra nova... O que mais é isso? Se devemos conseguir! Consegui! Consegui! Atenção naquela janela! Preciso de cobertura! Que legal! Peguei o alvo! Mãe! Peguei o inimigo! Isso não é! Defendido! Isso não é! Consegui ele! Porta! Porta! Peguei o anjo! Descararia! Peguei o inimigo! Peguei o inimigo! Peguei o inimigo! Os demons estão indo para o segundo andar! Viu o sinal do lobo! Estão tentando afastar a gente de alguma coisa! Isso eu não tenho! Vamos repetir! Segunda correndo do seu sistema! É um barulho! Tem alguma coisa! Tem alguém quegrise! Está ficando! Onde está ficando chegada? Está ficando! Onde está ficando? Não está ficando! Uma vez? Não está ficando! Ah! Ele não está ficando! Um e que... Ah! Ok! Estão ficando! Vai na frente, 3-1. Dimon 3, aqui é 1-2. Qual é a sua situação? Vocês, mãos para o alto. Por favor, eu estou passando mal. Muita em barro. Limpo. 1-2 para Dimon 3, formar situação. Não pode matar Silvio. Limpo. 1-2 para Dimon 3, formar situação. Vamos lá, sai ele, se precisar. Encontrem eles. Vamos indo. Oxe, fiquei aqui. Lançem pro mar, flanqueio. O estado está bem tocado. A cima! Lançem pro mar, peguem ele! A cima! Oeste daqui! Beleza, está vendo ele! Quer sair? Onde? 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 Um tiro, correi. Uh! Nossa! Estão ligando! Uh! 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 A porta! Próxima! Próxima! Eles estão abertos! Vamos! Vamos! Mas não morreu, não! Mentira! Mas não morreu, não! Mentira! Atenção! Tentação! Peguei o visual! Peguei o alvo! A 30 metros! Tente! 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 Peguei um! Não rasta, velho, eu não sei o que esse campeão tem que não escorrega. Cadê o outro? Eu falei estranho. Atenção ao sul, estou vendo um. Ok, estou vendo ele. Atenção ao sul, estou vendo um. O que é isso? Tem, vamos lá. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Poxa! 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 Nossa, eu... Xica De novo Xica Xica Vamos conhecer as... Veja o visual Peguei o alto Eles estão se movendo Aquece 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 Vamos agora aprender a escrever a letra X O que você fez pra eles? Aquece 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 Magulha Aquece Aquece O que você fez biólogo Aquece 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 Mais uma vez Oh, mas aí os caras saem do... não sei de onde Não tem acabamento Tem um exposto E aí os caras saem do... não sei de onde É um cara lindo E aí os caras saem do... não sei de onde Vamos agora aprender a escrever a literatura Eu não sei uma torrântica, não... não... fica impressionado Vamos! Olha, não do outro lado. Ah, desisto, hein? Hum, eu vou amar direto. Ele está esforço. Vendo um a 30 minutos aqui. Tenho um esforço. Tenho um visual. Entendido. 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 Cuidado. Vamos agora. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Estou um absurdo aqui. Peguei o alto. O 30 minutos. Caraca, caraca. 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 Peguei um! A vítima é repartir! Cala! Achei! Ah, estou do outro lado! Vai ficar com uma ego, hein? Peguei um! A vítima é repartir! Nossa, parte do grupo de apoiadores. E recebe o renda. Isso, deu muito, deu muito tempo! Eu tenho sido não preciso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde está? O que é isso? 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 O que é isso?